O Alerj Entrevista está de volta e hoje o nosso convidado é o deputado estadual pelo PL, Douglas Ruas. O senhor é líder da bancada do PL na Alerj e também é membro de várias comissões. Como tem sido dividir todas essas tarefas, deputado? Olha, é um desafio, mas eu me considero preparado para tanto e conto muito com a ajuda dos pares. O PL é a maior bancada da casa, mas temos uma bancada que trabalha de forma harmônica, todos se respeitam, cada um com seu espaço. E uma bancada que está presente em diversas comissões. Posso mencionar aqui uma importante comissão que é de segurança pública, sendo presidida por um colega do PL, o deputado Márcio Roberto, também policial civil, conhecedor da causa. E eu, como líder, faço de tudo para atender os anseios dos deputados, naquilo que eu posso ajudar. Tenho contado muito com a parceria do presidente Rodrigo Bacelar, que é também do PL e trabalha, obviamente, para atender a todos os deputados da casa. Mas sempre que tem uma demanda do PL, ele atende de pronto e a gente busca sempre um melhor entendimento para que todos possam ter o seu espaço dentro da casa e trabalharem os seus mandatos. E como é que tem sido o seu trabalho sendo como base do governo aqui dentro da LERJ, né? Olha, o governador Cláudio Castro, no pouco tempo que ele esteve à frente do governo do Estado, ele demonstrou que tem capacidade de gestão e que vem melhorando significativamente a oferta de serviços públicos do governo do Estado. Esse reconhecimento veio nas urnas com uma eleição com mais de 58% dos votos ainda no primeiro turno. Então, o reconhecimento que o governador Cláudio Castro já tinha da política, ele hoje tem da população do Estado do Rio de Janeiro. E é muito fácil defender o governo quando a gente sabe que tem uma pessoa à frente que está comprometida com os interesses da população e que já demonstrou que tem capacidade para comandar o governo do Estado nos próximos quatro anos. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda por vir e o governador Cláudio Castro vai entregar muitos serviços públicos de qualidade para a população. Deputado, essa nova legislatura está completando 100 dias, né? Como é que foi para o senhor essa experiência e quais são os seus próximos passos? Olha, Vicente, nesses primeiros 100 dias, nós tivemos uma atuação marcante na participação das audiências públicas, cobrando a concessionária Águas do Rio, que restou vencedora do leilão de concessão dos serviços de saneamento e distribuição de água potável da CEDAI, principalmente na cidade de São Gonçalo, através da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós recebemos muitas reclamações dos clientes dessa concessionária, então nós estamos atuando muito para cobrar que elas entreguem um serviço público de qualidade para os moradores de São Gonçalo e de outros municípios que também estão sendo atendidos por essa concessionária. Trabalhamos também na elaboração de projetos que possam contribuir com o momento do Estado do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, para que ele possa ter toda a tranquilidade para trabalhar em favor da população do Estado do Rio de Janeiro. E vamos seguir acompanhando de perto todos os serviços prestados pela concessionária Águas do Rio, a concessionária Enio, a concessionária Light também estão sendo acompanhadas de perto pelo nosso mandato para que a gente possa ter um serviço público de qualidade e entrega à população. Deputado, as redes sociais são um grande instrumento de divulgação, aproximação com os eleitores e a captação de novos seguidores. O senhor tem quase 40 mil seguidores juntando as principais redes sociais. Como tem sido essa atuação nessas plataformas do seu mandato? Olha, as redes sociais hoje eu considero que é um principal meio de comunicação do parlamentar, com a sua base eleitoral, com a população como um todo. Então a gente procura sempre estar informando a população da nossa atuação, daquilo que a gente está fazendo, ouvindo também, recebendo as mensagens, as indicações, as sugestões de atuação dos nossos eleitores e de todos aqueles que desejam fazer alguma solicitação, porque para além dos nossos eleitores nós estamos aqui para trabalhar por toda a população do Estado do Rio de Janeiro. E como é que o eleitor, enfim, pode entrar em contato com o senhor, mesmo pelo direct ali do Instagram, do Facebook, como é que é? Com certeza, nós estamos nas redes sociais aí presentes, no Instagram e no Facebook, com o perfil Douglas Ruas RJ. Então quem tiver uma sugestão lá, tiver alguma dúvida, alguma sugestão para que a gente possa estar trabalhando aqui no nosso mandato, alguma denúncia de algum serviço público que não esteja sendo entregue a contento, pode ficar à vontade para falar conosco através do direct lá no Instagram. Tá certo, deputado. Olha, agradeço muito a sua participação aqui no Alerje Entrevista, desejo uma boa sorte no seu mandato e até uma próxima oportunidade. Olha, Vicente, eu que agradeço aí, estarei sempre à disposição na TV Alerje, sempre que for demandado, estaremos aqui para poder participar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aqui também na Assembleia. Um grande abraço. Tá certo, obrigado. O Alerje Entrevista fica por aqui, você pode acompanhar a nossa programação nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto